Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho de entrego, ó Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz. E tu és meu, Jesus. Jesus. Aleluia. 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 O meu bem E adiador A ti, Senhor Bendito a ti estou E pra sempre cantarei Tu faz em mim o seu bem O meu bem O meu bem Exame Bendito a ti estou Oh Eu souold pris E tu é seu Eu sou teu e tu és teu Minha divina, vou a ti, Senhor Em ti, na ti estou E pra sempre cantarei Faça em mim o seu querer Minha divina, vou a ti, Senhor Em ti, na ti estou E pra sempre cantarei Faça em mim o seu querer Portal dos Silas